Eu sou Shirley Freitas, hoje eu tô concluindo aqui o meu treinamento de coaching com Gisele Janko. Ela é sensacional, ela conduz brilhantemente, a turma hoje tá saindo assim super satisfeita. Então se você também tem um sonho como meu de se tornar uma coach, vem pra cá, eu recomendo.